Confiantes, com a autoestima elevada e a certeza de que os objetivos podem ser alcançados. 20 profissionais de Andradas participaram do Mastermind, um treinamento diferenciado que proporciona benefícios para toda a vida. Entre eles, um engrandecimento intelectual, autoconfiança, novos relacionamentos, ajuda mútua. A retomada dessa experiência foi possível após o período de pandemia, por intermédio da Associação Comercial Acira. O Mastermind é um treinamento que a gente fala, que é algo que já existe há quase 100 anos. Foi um estudo feito por Napoleão Rio, em 1908, foi um estudo de 20 anos. E o estudo é baseado em comportamento, porque pessoas triunfam e outras não. E dentro desse estudo, surgiu o livro, A Lei do Triunfo. Então, o Mastermind é baseado nessas 12 leis. Então, é algo que já existe há muito tempo. E hoje tem mais de 98% de aceitação. Então, veja bem o quão é importante esse tipo de treinamento dentro da nossa cidade. Napoleão Rio, quando estudou o comportamento das pessoas bem-sucedidas, ele percebeu que as pessoas que têm resultado acima da média, elas agem e se relacionam de uma maneira bem especial, bem parecida. Ou seja, o sucesso tem um DNA. Então, pessoas que participam do nosso treinamento desenvolvem mais autoconfiança, definição de propósito, conseguem ter mais autocontrole, uma personalidade agradável, confiança em si mesmo, pensamento seguro. e vários outros, a capacidade de influenciar pessoas e formar equipe. Então, vários comportamentos que Napoleão Rio chama das 17 leis do êxito, do sucesso, leis do sucesso universais, para que as pessoas possam ter resultados melhores. Na formatura, os profissionais Mastermind enfrentaram desafios e colocaram em prática o aprendizado, que vai fazer diferença tanto na área profissional como na vida pessoal. Além de receber o diploma, tiveram a oportunidade de mostrar aos familiares as principais conquistas, após a participação no treinamento. Aqueles que se destacaram como os melhores discursos foram reconhecidos. E o mais votado da turma ficou responsável por manter vivo o grupo após a conclusão do curso. É lógico que quando você desenvolve comportamento, esses comportamentos atingem todas as áreas da vida. Então, você ter uma personalidade agradável serve tanto para dentro de casa, para o grupo de amigos, como para os negócios. Ter autoconfiança serve tanto para dentro de casa, para o grupo de amigos ou para os negócios. Ou seja, quando você melhora a pessoa, todo o seu entorno melhora. Nós somos focados no desenvolvimento de liderança, através de uma comunicação polida e através de uma visão estratégica. Líderes e empreendedores com responsabilidade social. Essa é a nossa missão aqui no Brasil. Hoje nós estamos na 11ª turma. Já estamos fechando a 12ª turma. Isso é importante porque muda o comportamento do empresário. E com essa mudança do comportamento do empresário, todos nós, empresários, colaboradores, moradores do nosso município, temos todos a ganhar com essa mudança de comportamento através do Mastermind. A educadora financeira Jaqueline agora se sente mais confiante para enfrentar os desafios de sua profissão. Recomenda o Mastermind e revela que a experiência é gratificante. Eu acho que foi o controle da mente, né? Aprender a confiar mais no nosso potencial, na nossa capacidade, para poder aproveitar melhor as oportunidades. Esse foi o meu maior aprendizado. Mais confiança, realmente, né? Antes do Mastermind, eu acho que eu era menos confiante, eu acabava deixando algumas oportunidades passar. E depois do treinamento eu ganhei mais confiança. Consequentemente, estou conseguindo aproveitar melhor as oportunidades e está refletindo no meu trabalho. Uma nova turma do Mastermind deve começar nos próximos dias. Os interessados em participar devem procurar a Cira. Quem fez parte dessa edição faz boas recomendações. Saber ter confiança em si mesmo. Muitas pessoas têm aquele medo de tomar decisões, medo de mostrar seu ponto de vista. E com o curso eu aprendi que tudo depende da gente mesmo. Para evoluir em questões de fala, postura, posicionamento, controle de estresse e de ansiedade. Mudou que eu aprendi a aceitar os fatos como eles são, viver um dia de cada vez, agir sem tanto planejamento e tentar tirar o melhor de cada situação sempre. Nós temos vagas, nós temos as indicações de quem já fez o Mastermind. Nós estamos fechando uma nova turma a partir do dia 23 de março, que começa a primeira aula. Então nós vamos estar lá na Cira. Quem tiver interesse, quiser nos procurar, nós falamos um pouco mais sobre esse treinamento que é fantástico. Então nós estamos abrindo e ainda tem vagas. Temos vagas sim. Nós podemos fazer não só com 20, ele pode chegar até 30 participantes. Então estamos lá aguardando você que tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre o Mastermind. Estamos lá à disposição de vocês. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.